A empresa da história de hoje, como muitas outras, nasceu de uma fusão de outras menores. A gente vai contar a história da Air France. E como é uma empresa quase centenária, eu vou falar com um pouco mais de respeito, hein? Então, hoje é dia de... Aceria-vos, s'il vous plaît, que la histoire va commencer. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Já visitou a lojinha do Aviões e Músicas? Sabia que você pode assinar o aerobook na própria loja do Aviões e Músicas? Então corre lá, lojadoaviõesemusicas.com.br. Tem toda a informação sobre o que é o aerobook e o clube de assinaturas. Já pegou o seu crepe Suzette pro almoço? Porque a história de hoje é chique, hein? A primeira companhia aérea francesa se chamava Companhie General Transaerienne. Desculpem o meu sotaque francês. Foi criada lá em 1909 e fazia principalmente passeios com seus aviões e hidroaviões. Aí, em novembro de 1918, acabou a Primeira Guerra e então mais companhias aéreas nasceram, com o apoio do capital privado e de banqueiros, alguns deles associados a fabricantes de aviões. Nessa época, os destinos eram bem variados, indo pra Espanha, Senegal, Amsterdã, Moscou, Berlim, Londres, América do Sul e outros lugares na rota, que ia até Saigon. Uma coisinha aí que demorava quase sete dias esse voo, vai vendo. E hoje a gente reclama aí de esperar a conexão de duas horas, né? Mas o foco do transporte aéreo eram os correios. Transporte de passageiros até crescia, porém ainda era muito caro e para poucas pessoas. Mas sabe que essa época foi o tempo de muito pioneirismo por parte dos pilotos, né? Entre eles, o Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, o Livro das Misses. Falando nisso, o nosso episódio 182 que tá aqui, ó, fala do Saint-Exupéry e a passagem dele aqui pelo Brasil. Mas continuando. Alguns aviões eram conversões de sobras de aviões da Primeira Guerra. Os passageiros viajavam em assentos de vime, sentiam frio, vibrações, estalos, barulho dos motores, fumaça de óleo. Era quase impossível conversar na cabine, que cheirava óleo. E ainda assim, quase sete mil passageiros voaram em 1922. Aí no início de 1930, houve uma crise financeira. Ela não impediu o crescimento do transporte de passageiros na França, acredite. Pra falar a verdade, entre 1923 e 1933, esse número aumentou cinco vezes. Com o ministro da aviação Pierre Ricotte, no Manche, houve a primeira grande reestruturação francesa no transporte aéreo. Isso foi lá em 1933, com a fusão das seguintes empresas. Air Orient, Air Union. Será que eles falam assim, Orient e Union? Deve ser com sotaque francês, mas eu não sei, tá? A Cidna e a SGTA. E a Aeropostale, que tinha sido criada em 1918. Que também era conhecida por lá como... Hum, meu biquinho no francês agora, hein? Société de Lins-la-Técuère. E aí, em outubro de 1933, nasceu a Air France, no aeroporto de Le Bourget, em Paris. O cavalo marinho, que é o logotipo que adotaram da Air Orient, simbolizava a vitória do avião sobre o céu e o mar. Mas nem todos achavam que aquilo era um cavalo marinho. Algumas pessoas achavam que era um camarão mesmo. E os executivos tiveram um problemão pra atualizar e organizar a rede de 37 mil quilômetros, com aquele monte de destinos, um monte de empresas, e resolver uma frota mista de 259 aeronaves. Fizeram isso ao estilo francês, com aviões franceses, como o Block 220, o Poté 62, o Breguet We Bolt 282 e o Devoatan 338. Esse chegou e já em 1938 reduziu o tempo entre Marseilla e Saigon para apenas seis dias. No ano seguinte, cinco dias sem troca de aeronaves forneciam conforto e itens incríveis na época. Porta-bagagens, aquecimento na cabine, ventiladores individuais e o serviço de um comissário. Também introduziram a radiogoniometria, que é um nome difícil do rádio-farol. Mas isso foi o pai da navegação IFR, que é o voo por instrumentos. Hoje até parece simples, mas na época, aviões equipados com esse sistema voavam com visibilidade reduzida. Um feito e tanto. 1938 foi um ano bom pra Air France. Eles chegaram a 100 aeronaves e mais de 100 mil passageiros transportados. Era a terceira maior malha do mundo, com 46.500 quilômetros, voando em quatro regiões. Europa continental, incluindo Londres. Londres tinha quatro voos diários, inclusive. América do Sul, Norte da África e o Extremo Oriente. E como sempre acontece por aqui, a Segunda Guerra Mundial interrompeu essa expansão. Por isso, mudaram temporariamente as operações para Casablanca, em Marrocos, e reduziram as operações. Aliás, no filme Casablanca, de 1942, o camarão aparece em Lockheed L-12 Electra Jr. A Air France nunca operou esse avião na vida dela. Mas como a gente tá falando de cinema, né, filme, eu penso que o avião devia interpretar algum papel. Assim como o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman. Com o fim da guerra e a enorme quantidade de Douglas DC-3 e DC-4, e mesmo com o problemático avião francês, Block 161, Languedoc era o nome dele, aguarde que eu já vou falar um resumo desse avião. O transporte aéreo francês decolou novamente. As viagens aéreas melhoravam. Depois da guerra, Air France virou membro da ICAL, a Organização Civil Internacional de Aviação. E também da IATA, que é a... Ah... o que é mesmo a IATA? A Associação Internacional de Transporte Aéreo. Se posicionando entre as principais do mundo. Já em março de 1946, surgem as primeiras aeromoças. Os comissários que eu falei antes, eram um membro da tripulação de cabine fazendo essa função. Com o DC-4, inauguraram oficialmente a rota Paris-Nova York, com o tempo de 19 horas e 50 minutos. Já era uma das principais companhias do mundo, com uma frota de 130 aeronaves. No ano seguinte, criou junto com os correios franceses, o Centre de Plétachon Portale. Falei meio espanhol no meio aí. Chamado Postale de Nuit, ou Correio Noturno, dirigido por Didier Thoreau. A minha pronúncia em francês é tão boa quanto a minha decolagem com King Air, com full flaps no Flight Simulator. Mas vamos lá. O tráfego de passageiros crescia em média aí 14% ao ano. A expansão e a modernização da frota continuava. Além dos Douglas DC-3, DC-4 e os Vickers Viscount, tinha o Breguet Doppont e o Lockheed Constellation cruzando o Atlântico diariamente. Conforto nunca é demais. Mas ainda tinha o Block 161 Languedoc. O histórico de problemas desse avião era tão grande. Por exemplo, colapso do trem de pouso na hora de pousar, falha de motores, cabine congelante, não tinha visibilidade para os pilotos. E numa época sem Instagram e sem Facebook, os passageiros até desistiam de embarcar nele. Pra você ter uma ideia de como era bom, hein? Ainda assim, foi a era de ouro da aviação civil. O voo especial Paris-Nova York oferecia cabines privativas e refeições gourmet no Super Constellation. Esse sim, bonzão. O Constellation tinha quatro motores, mas ele era o melhor trimotor do mundo, porque um dos motores sempre dava problema. Champanhe, refeições quentes. E aí em setembro de 1949, a francesa se concentrou em tratar bem os seus clientes com serviços conhecidos no mundo todo. Em 1955, a ela se associa ao grupo Air Inter, criado por um grupo privado e banqueiros. Eu acho que a gente já viu essa história lá no início, hein? A ideia era de uma rede simplificada de serviços aéreos na França. O The Havilland Comet, eu sei que eu tô devendo vídeo pra vocês. E os seus problemas, grandeou os aviões da Air France no início da Era do Jato, isso foi em 1960. O Caravel e o Boeing 707 entraram em ação rapidinho, entre 59 e o começo de 60. Nessa época, eles já cobriam 350 mil quilômetros. Com o 707, Nova York ficou só a 8 horas e 10 minutos de Paris. Los Angeles, Rio de Janeiro tinham voos diretos. Para alguns destinos, o tempo caiu para metade. E essa redução de tempo e o conforto eram prazeres novos pra população que podia voar, né? E Air France foi uma das primeiras companhias a ter filmes em voos longos. E em 1966, marcou o fim das aeronaves com hélices em rotas de longo curso da Air France. Só jato. E a Air Inter? A Air Inter continuava fornecendo serviços de uma rede doméstica, com os Viscount. Entre 63 e 70, a Air France estava mais sujeita à competição internacional. Aí a taxa de crescimento aumentava, mas já não era aqueles 15%, era 7,5 ao ano. Em 1968, chegou o 7,27. E em 70, chegou o 7,47 100. A companhia também operou o 200, 300 e o 400 em 7,47. Em janeiro de 2016, inclusive, ela aposentou o último 7,47 400, substituído pelos A380. Já falo mais deles aqui. E também Boeing 777-300. As versões cargueiro do 7,47 foram substituídas por cargueiros de 7,77. Com os grandes aviões Airbuses e Boeings, poderiam transportar muito mais pessoas. Porém, a crise econômica mundial e as crises do petróleo de 73 e 79 causaram aumento dos combustíveis. Isso atrapalhou as viagens aéreas e também os planos de sucesso de quem? Do Concorde. Tem mais detalhes aqui, no episódio 179. Lá tem também a história do primeiro voo comercial do Concorde, que foi em 1976, de Paris para o Rio de Janeiro. A crise deixou a competição mais forte, com guerras de preços, o desenvolvimento desordenado de companhias charter. Mas a Air France não se acomodou. Foi uma das primeiras companhias do mundo a criar viagens aéreas com promoções, como voos de férias. Isso foi em 1979. Em 81, ela lançou a classe executiva e criou Air France Le Club, com vantagens para os clientes empresariais. E a Air Inter, que tinha um dedinho da Air France na administração, inovou com preços diferenciados, de acordo com os horários dos voos. O 737 entrou em operação no ano seguinte, no lugar dos Caraveli, nas rotas europeias. No aniversário de 50 anos, ela já tinha mais de 34 mil funcionários. Uma frota com quase 100 aeronaves e uma rede com 150 destinos em 73 países. Estava no quarto lugar mundial em número de passageiros transportados e em segundo lugar em carga. Vai vendo. No fim da década de 80, haviam menos ofertas e os voos para a Europa saíam do Brasil pelo Rio de Janeiro. Quem viajava de São Paulo tinha que ir até o Galeão e embarcar em outro avião para ir para Paris. Aí o setor de vendas de São Paulo estudou o perfil dos passageiros, mostrando que Rio de Janeiro tinha fama. Mas as grandes empresas e o dinheiro estavam aqui em São Paulo. A Air France então resolveu mudar. Os voos passaram a sair de São Paulo direto para Paris. Os cariocas é agora que tinham que vir para São Paulo. Aí rapidinho as outras companhias imitaram, porque viram que a maioria saia daqui mesmo. Hoje tem voos das duas cidades, mas na época mudou a estrutura da aviação internacional do Brasil. Em 1988, a Air France lançou o Airbus A320, o primeiro avião fly-by-wire de corredor único. Porém, esse avião teve um grave acidente logo na apresentação. Foi o voo 296. Foi lá em junho de 1988. Era demonstração desse avião. Mas um monte de fatores resultou na queda durante a apresentação. Ele pegou fogo no final do aeroporto da cidade de Rapsheim, na França. A investigação foi um caso à parte com tudo o que aconteceu. Mas isso foi uma história para um outro vídeo. Hoje, ela opera as quatro variantes da família de aeronaves A320 CEL, num total de 114. Aí, no início da década de 90, outra crise econômica atingiu as companhias aéreas em todo o mundo. A Air France, a UTA e a Air Inter se uniram formando o grupo Air France, um dos maiores do mundo. A construção do hub em Charles de Gaulle, em 1996, permitiu ligações rápidas entre voos de curto, médio e longo curso da Air France, tendo um único aeroporto de transferência com 14 mil opções de conexões por semana. Se você não sabe o que é um hub, eu tenho a resposta para você. É só assistir aqui, ó, o episódio 359. Aí você, de quebra, vai entender também porque os aviões, a maioria, decolam à noite, hein? No mesmo ano de 1996, entrou em operação na companhia o A340. E aí, depois, chegou o Boeing 777-200ER, que levava 270 passageiros a mais de 13 mil quilômetros. E depois, em outubro, eles inauguraram um novo terminal de carga em Royce, o maior hub de carga da Europa. Em 2003, os cinco concordes franceses que haviam diminuído o tempo de voo entre Paris e Nova York, para apenas três horas, foram aposentados. No episódio 179, que eu já falei aqui antes, tem essa história completa. Nesse mesmo ano, só que em setembro, como eu contei brevemente no episódio 417, a Air France e a holandesa KLM anunciaram a fusão, criando a maior companhia aérea da Europa. E segundo alguns critérios, é atualmente a segunda maior do mundo. Mas cada uma ainda voa com seus nomes e respectivas cores, oferecendo serviços em conjunto. Eu acho que também todo mundo lembra desse acidente. Mas como eu estou falando da Air France, é claro que eu tenho que falar também dessa marca que ficou na empresa. Em maio de 2009, o voo Air France 447, feito por um A330, com 228 pessoas a bordo, decolou do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Aqui no episódio 447, tem a história de como ele nunca chegou ao destino. Em setembro de 2011, a Air France encomendou 50 Airbus A350 e Boeing 787 também, que seriam operados pela Air France KLM. Em 2019, fizeram um primeiro pedido do Airbus A220, que eram os Bombardier C-Series, lembram? A ideia deles é trocar todos os aviões e corredores únicos pelo A220. E por que isso? Por causa de um compromisso, cortar poluentes pela metade até 2024 nos voos dentro da França. Com uma pequenina ajuda estatal aí de 7 bilhões de euros. Essa ajuda deve ser boa para os cofres. Mas nem tudo são flores. No fim de 2018, a Air France KLM anunciou a retirada de 50% dos A380 até 2021. Pois é, os custos para manutenção estavam elevados. No lugar deles, econômicos A350 e 787 Dreamliners. No meio de 2019, novos planos. Removeram os A380 bem antes do que isso. Havia dúvidas se os planos de modernização de cabine e economia dariam certo. Em agosto, novos planos. Todos, sim, todos os A380 seriam aposentados em 2022. Só que a Padical veio com a Covid-19. Anteciparam a aposentadoria de todos os A380 em maio de 2020. O voo de despedida pela França foi em 26 de junho de 2020, aí o ano passado. Deve ter sido triste e bonito, porque a gente não vai ver mais a baleia com as cores da empresa francesa. Eu contei sobre o A380 no episódio 314. Além dos aviões que eu já falei, eles também voaram aí com Douglas DC-6, Fokker 27, Fokker 28, Fokker 100, o Junkers Ju 52, o Lateco Air 631, toda a família de Lockheed Constellation, o L49, o L1049, que é o Super Constellation, o Lockheed 1011, que é o TriStar, o McDonnell Douglas DC-1030, ou seja, voaram um monte de avião. Para o Brasil, a Air France ainda hoje tem voos a partir do Rio de Janeiro, São Paulo e também Fortaleza, com Boeing 777, Boeing 787 e Airbus A350. Hoje, o hub global da companhia aérea e sede corporativa é no aeroporto Charles de Gaulle. Com mais de 200 aeronaves, é uma senhora de respeito, mas com uma energia sem igual para evoluir. E aí, gostaram da história chique da Air France de hoje? Então deixem o like, deixem comentários se vocês gostam de comida francesa, se inscrevam no canal e considerem também apoiar para apenas R$ 2,99 por mês, é só clicar no botãozinho Seja Membro, tá bom? Muito... Ah, o seu nome aparece aqui, ó, junto com esses amigos que apoiam o canal. Um grande abraço e até o próximo voo!